O empenho de um organizador como o Júnior Vianda, que vem se dedicando dia a dia, ano a ano, a vaqueira dele vem ganhando mais proporção e mais participantes vêm até aqui. E aqui é a boiada, que está aqui, já todas elas aqui alimentadas, água no curral. Toda a assistência o Júnior tem dado, tanto as pessoas como os animais, para que eles possam ficar bem protegidos e bem assistidos na sua alimentação, no seu bem-estar, para que os animais possam fazer uma boa apresentação, correr. E a boiada bonita, que o vaqueiro vai ter que se hidrobar para derrubar essa tourada bonita que nós temos aqui no Parque Viana de 2024. É uma grande vaquejada, é um espetáculo a gente mostrar que tudo isso está se movimentando para um grande evento aqui no Parque Viana. A vaquejada do Viana tem ganhado a proporção na quinta edição, quanto mais passa, anos passa, a vaquejada vem ganhando, um público diferenciado, muitos participantes. O chefe Papacum, meu grande vaqueiro Papacum. Papacum esse ano representando o Parque Viana ou está em outra montaria, em outra empresa? Não, o Parque José é irmão de Viana mesmo, estou aqui mais um homem, só tenho a agradecer, né, por tudo. Rapaz, o Papacum tem um diferencial, tem essa aproximação do cantor Júnior Viana, ele representa o Júnior nas vaquejadas e sempre que participa, leva sorte, bate senha. E esse ano é diferente, né Papacum? Como é que está a sua expectativa para esse momento, essa vaquejada? Está bom demais isso. A vaquejada é minha organizada, a vaquejada está minha organizada mesmo, boiada top, água boa para os animais, gado meio alimentado, tudo. A vaquejada é boa mesmo, minha organizada de verdade. Para deixar tudo isso aqui, você que está no dia a dia com o Júnior aqui, foi muito trabalho, né? É, é pesado, viu? Começa logo uns dois meses a três anos, dando a sua vaquejada, arritando tudo, uma coisa e outra, não falta isso não, o negócio é puxado. Vou desejar boa sorte para você e o Papacum, vamos acompanhar suas corridas e que você faça uma boa apresentação e quem sabe ficar com o título aí para representar o Parque Viana, né? Na hora, viu? Um abraço, só tem a graça.